Oi galera, eu vou gravar um vlog pra vocês, né, Katia tá aqui comigo É o aniversário das gêmeas, todo mundo conhece elas, né E vai ser surpresa, mas elas não sabem, elas sabem que a gente vai pra prisão gravar vídeo Mas não sabem se ela tá decoração Eu tô ofegando porque eu tô na rua andando e compresa Mas eu vou gravar tudinho pra vocês, tá, lembrando que é surpresa E é isso Bom galera, eu tô aqui com as negas, ó, Nayara Quase nega Que é linha Vai gente, fala o nome aí Eu bugou Cri, gente, sabe que você me chama? Não, Nhi Deixa essa animação, Cri, do Isso aqui, meu foda Ah, eu sei, foda Muito bem sobre isso Ela deixa, ela passa e deixa pra trás A casa dos youtubers Acabem isso Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos de vida Ai, eu sei, eu sei, que no próximo ano Estaremos aqui Tem grupo, é? Tem Oi, gente, do canal de... Eu já tô tremendo de gravar A blogueira Ai, velho, eu vou ficar famosa Eu tento ir, velho Vem, seu blog Olá, meninas e meninas Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Paco, Luca, Ruth, Hanessa, Tati, Riane, Garmin, Mayara, Bira, Kelly, Kelly, Ana E aí É meu nome, velho É meu nome, velho É meu nome É meu nome Houve um equívoco aqui na produção, já já voltamos. Deixa eu ver, tá. Galera, estamos saindo aqui da aniversidade da Jime, já. Fala gente, boa tarde, estamos aqui mais uma vez. Fala aquele fã, força aí, força aí de esperança aí do vídeo. Gente, é muito gente doido. E o povo da roça faz como? Oi, o Guaraton. Gente, o Guaraton, o Guaraton. Ai, o Guaraton. Olha o Guaraton. Olha a Galinha. Olha a galinha de grande! 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 Ainda bem que eu tô gravando isso! Olha a galinha de grande! Representando o Carlinhos do Pão! Eu vou postar! Você tá duvidando! Eu vou! Eu posso! Agora eu posso! Olha a pô! A mamãe é do Capirão!